E hoje, a quinta-feira, é dia de ficar de olho no mercado com a TAG. Nosso bate-papo é com Pedro Carvalho. Pedro, boa tarde. Boa tarde, família. Boa tarde, espectadores. Bom, vamos começar falando do assunto que foi na semana e que em relação ao... E toda aquela propaganda de que é o maior da história, pelo que a gente tem visto, basicamente, todo ano é o maior da história. Porque todo ano tem ali um aumento de disponibilidade. Aí mais, esse ano foi um aumento de 27%. Se você olhar nesse percentual, ele realmente é significativo. Mas dá para ter tranquilidade? Então, Fabiano, a política é sempre muito complicada, porque os números são sempre favoráveis. São sempre os maiores, são sempre mais. Mas o fato é que, pelo que a gente tem entendido aqui nas nossas conversas, esses 100 milhões praticamente a mais, ele não tem... não existe no orçamento, não tem de onde tirar. Então, fica aquela dúvida que sempre fica, né? Será que vai ter o dinheiro mesmo? E o produtor, na hora de chegar lá no banco, vai ter que fazer toda a avaliação. E, né, se o dinheiro não liberar, ele vai ficar na mão sem saber se foi ou não foi o maior da história mesmo. Porque anunciar, né, a gente sempre anuncia. Mas a realidade, na hora de distribuir, fica bem mais complicada, né? E uma outra coisa que também é sempre importante colocar, que grande parte desse recurso, ele está destinado para os bancos colocarem o spread deles também, né? Então, quando a gente fala de taxas de juros para Pronamp e grandes produtores, com Pronamp em 8% e grandes produtores em 12%, isso é só para a parte subsidiada, né? Na hora que compõe os juros, a gente vai ter um juros aí um pouquinho maior por causa desses spread bancário que parte desse custeio também vai acontecer assim, né? E em relação a essa distribuição que ela foi feita ali para Moderfrotas, para essa, para o Pronamp, para biológicos... É, eu fui assim, né, mais ou menos para o programa de médios e grandes produtores, foi um total aí de 260 e poucos bilhões de reais, com mais ou menos 92 bilhões de investimento, tá? No meu ponto de vista, o valor para investimento, ele está pouco, né? Por quê? Porque a gente está passando por um processo, esse ano, de uma super safra no Brasil e um gargalo de armazenagem e logística gigantesco. Então, isso pesa no bolso do produtor. Quem paga a conta é sempre, infelizmente, né? É quem está na ponta, né? O produtor acaba tendo que arcar com esse prejuízo logístico que a China e os compradores sabem muito bem que existe. Então, eu esperava mais, eu esperava um comprometimento maior nesse sentido, tá? Agora, quanto ao restante dos valores... Porque é aquele para construção de armazenagem. Isso, para investimento, para armazenagem e tal, porque nós precisamos, né? O Brasil precisa. Então, isso é um fato. Agora, quanto ao restante dos valores, aí a gente tem uma distribuição, né? Vai ser 70 e poucos milhões, além desses 364 para os dois, vai ter 70 e poucos milhões para a agricultura familiar, vai ter um ponto também nesse 364 mil que tem uma redução de juros para agricultores que conseguem comprovar o uso de práticas regenerativas sustentáveis. A gente ainda não sabe como que isso vai acontecer, se vai ser, por exemplo, apresentação de nota, de biológicos, de outros produtos, né? Mas tem uma promessa aí. E aí a gente tem que verificar, né? Para ver se acontece mesmo. E como é que nós estamos com o mercado? Mercado, Fabélia, que vontade de chorar hoje, viu? Essa semana está triste o mercado. As chuvas nos Estados Unidos, elas se confirmaram as expectativas de chuva, e aí todo aquele rali que a soja deu durante a semana passada virou pó, já devolveu tudo e, infelizmente, a gente fala infelizmente, né? Mas é complicado. As chuvas devem continuar, a perspectiva de chuvas para os Estados Unidos são boas para as próximas duas semanas. Então, a perspectiva que a gente tem hoje, infelizmente, não é muito positiva, né? O dólar também, que compõe grande parte do preço, ele deu uma caída boa durante essa semana, e isso impacta bastante no preço da soja, né? E do milho também. Mas já deu uma recuperadinha de ontem e hoje por causa do anúncio do Banco Central de que não vai reduzir as taxas de juros ainda no mês de julho e a indicação para agosto de ser taxa de juros neutra, né? Ou seja, estabilidade, mantendo novamente, mantendo no que está a taxa de juros hoje, né? Então, assim, tanto para o mercado de milho disponível e para agosto, setembro, quanto para o mercado de soja lá para 2024 e tal, quando o pessoal está pensando em fazer barter, infelizmente, a perspectiva hoje, ela não é muito positiva, né? E aí, até aproveitando o gancho, Fabiola, se você me permite, falando de safra, plano safra, custo de juros, custo de dólar e tal, eu queria reforçar uma coisa que eu acho que é muito importante. O produtor hoje, né? A situação do Brasil hoje, ela está muito favorável ao produtor fazer o gerenciamento de risco dele com troca por soja, tá? Por quê? Porque na hora que você faz o cálculo, mesmo com os preços mais baixos, da conversão de troca de insumos, o pacote total de insumos, por soja, para entregar na safra 2024, essa proporção está mais favorável do que a do ano passado, que foi uma época que, infelizmente, pelas altas de preço, os produtores não travaram a soja, não travaram os custos, e muitos deles acabaram tomando um prejuízo, por causa disso. Portanto, a gente sugere, a gente fala que hoje a melhor opção seria fazer a compra dos produtos através da troca por soja na safra. E nós, da TAG, a gente tem uma linha de crédito para isso que é bastante competitiva e nós trocamos por soja. Então, se os produtores tiverem interesse em nos acessar para entender esse crédito, nós temos disponibilidade com créditos bem, taxas de juros bem competitivas no mercado. E quando a gente fala dessas taxas de juros competitivas e fala de dólar, como você mencionou que o dólar tem tido uma queda, aí fala, é a valorização do real, mas essa valorização fica entre aspas, porque daí para o produtor, nem sempre esse papo é seguro. Hoje, o mercado abriu com o dólar a 4,84, então foi uma forte alta. Mas isso se comparado ao que ele fechou ontem, para o produtor fazer uma venda de soja, ainda fazer uma venda de milho, isso ainda não está contribuindo, né? Não, porque caiu muito. É aquele negócio, né? Subiu um pouquinho em relação a ontem, anteontem, agora está 4,86 o dólar nesse momento, mas caiu de, poxa, 10 dias atrás estava 5,10. E agora foi para ontem, anteontem chegou a 4,70 e pouco, e agora está voltando um pouco, legal. Mas não está refletindo ainda positivamente nos preços, porque a queda foi muito grande. E assim, o que a gente vê, tá? É provável da gente ver ainda o dólar sob pressão nesses níveis, porque tem essa promessa aí da redução da taxa de juros e tal, então os investidores estão esperando isso. Por outro lado, é muito provável que até o final do ano, o dólar, pelo menos as análises dos bancos que a gente tem, estão esperando o dólar para o final do ano em torno de 5,10. Então, a gente tem uma perspectiva de melhora no dólar, que é o que eu havia comentado até na semana passada com essas altas de Chicago que houveram, do produtor pensar em travar em dólar, travar a soja em dólar, para depois travar o dólar separado, porque no momento que está, o dólar está realmente muito ruim. Então, é um jogo, são muitas variáveis. Certinho. E para quem quiser fazer a comercialização, aqui em Jatai, na região, tem Jorge Mesquita para atender, correto? Exatamente, correto. E o número do Jorge aparece aqui no rodapé da tela, então, produtor, aí quem tem alguma comodite, quiser fazer a negociação, quiser conversar com o Jorge, é só ligar no número 649-9959-4209. Bom, eu quero agradecer a sua participação, semana que vem a gente conversa mais para ver o que está mudando. Falamos novamente, muita atualização de clima, um mercado super atento ao clima, e esse dólar volátil também contribuindo para nos dar mais frio na barriga. Mas espero trazer boas novidades na semana que vem, mas o mercado é um mercado, não tem jeito, a gente tem que ser realista. E semana que vem já é julho, a gente já terá aí as primeiras colheitas bem andadas, né? Exatamente. Aliás, eu acho que é amanhã, a festa em Jatai de inauguração, a abertura da safra de liga. É uma cerimônia oficial aqui em Jatai. Exatamente. Pedro, obrigada pela sua participação, um abraço para você, e até a semana que vem.